O Vasco, que espera anunciar Felipe Continho a qualquer momento, vai encarar o desesperado Corinthians, ainda sem Ramon Dias no comando do time. A diretoria paulista agora sonha com os gols do italiano Mário Balotelli. Proteja! Em Minas, o zagueiro Lianco chegou ao Atlético Mineiro. Já no Rio, o Botafogo apresentou o meia Thiago Almada, que só estreia no Glorioso depois dos Jogos Olímpicos. A Argentina eliminou o Canadá com direito a gol de Messi, que participa de sua quinta final da competição. Já a Espanha, comandada pelo garoto Lamine Yamal, derrotou a França de Mbappé e está na decisão da Eurocopa. No São Paulo, o presidente Júlio Cazares abriu novamente as portas para a Rames Rodrigues. E no Palmeiras, o lateral Augustin Giai explicou o motivo que escolheu o Palmeiras e não o futebol espanhol. Tá ligado já já! Detalhes das semifinais da Copa América, da Eurocopa, tem três jogos da Série A, tem Copa do Brasil, partida atrasada entre o meu Colorado e o Juventude, clássico gaúcho. E atenção, tem novidade chegando no futebol brasileiro na sequência. Bom, eu tenho uma novidade importante para quem acompanha o mercado da bola aqui no Brasil. Finalmente, o Vasco da Gama, que subiu na tabela de classificação da Série A. O Pessoalano, eleito como novo técnico.